E aí que coisa boa, mamãe. Balança, balança. O que ele tá vendo? Ui, não te atira. Padre, não te atira. Não te atira assim. Oi, oi, oi. O que ele tá vendo? Para. Não te atira. O que ele tá vendo? Perigoso. Segura com essa mão também. Pronto. Vamos balançar mais um pouquinho? Balança. Balança, balança, balança. E aí? Adriana. Tá bom? Ai, que coisa doitada. Sem loquear. Coisa boa, mamãe. Coisa boa. Sem se atirar, Adriana. Não faça assim.